Música 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 Arruma direito Eu gosto de topete Bom dia Muito bom dia querida Tudo bem? Bom dia pra você que está em casa É sempre muito bom estar junto com você Aqui nesse palco do Agora Sempre levando as notícias O que interessa pra sociedade Também o destaque da comunidade Sempre juntinho com você E está ao lado desse mulherão que é Marcelo Aismar É o sapato Eu venho trazer um abraço da comunidade Só se for em câmera lenta Eu venho trazer um abraço da comunidade Sabe por quê? Slow, slow diretora Slow, a diretora está com o chacé Então não pode gritar Atenção Peraí Música Música Um abraço da comunidade que sempre pede né Você aí Eles mandam que tu me dê um abraço Sempre Manda um abraço da Marcela Larmar Peraí que eu vou pegar meu instrumento de trabalho aqui Peraí A Marcela Larmar Mentira como é que eles mandam o beijo? Olha vamos lá no Facebook Vamos no Facebook Como é que é o beijo que eles mandam na comunidade pra mim? Como é que é? Como é que é o beijo que eles mandam na comunidade? Marcela Larmar Ou então Marcela Larmar Marcela Larmar também Marcela Larmar É uma coisa assim É mais ou menos assim O Facebook está conectado também aí com a gente? Facebook Olha só pra você Você que está em casa e quer ficar inteirado junto com a gente aqui no programa da comunidade Saber o que rola nos bastidores Conhecer toda a nossa produção Vai lá no nosso Facebook do programa agora E segue também a gente no Instagram Programa Agora Lá você também fica concorrendo aí as nossas promoções Que tem bastante E aí você pode acompanhar todos os bastidores do programa que leva até você Várias notícias E o que é destaque na comunidade e na cidade e também no interior Eu quero mandar um beijo muito especial pra Andressa Lá da... do São José Isso, Ricardinho Confirma aí por favor pro Ricardinho, Nilson Do Jorge Teixeira Andressa do Jorge Teixeira Quantos anos ela tem? Hã? 15? 13 13 E acompanha o programa sempre Está sempre ligada com a gente Um grande beijo Andressa lá do Jorge Teixeira Deixa eu mandar um abraço aqui também Um beijo pra todo mundo do Jorge Teixeira Pra Janaína Belota e pra Duda Belota, filha dela Que eu conheci a mãe Ontem né Janaína passou mal Tinha um beijo no seu coração Passou mal de que? Ela já está bem? Ela estava... Estava ruimzinha ontem do estômago Estava com diarreia É o menino que fala isso na hora do almoço Ah, está ótimo Mentira que nem a hora do almoço Está só 10h50 Já está chegando Um grande beijo pra você que está no interior do estado também No interior do Amazonas Obrigada pela audiência Por acompanhar a programação da TV em tempo Sempre, todos os dias Beijo pra Jutaí, canal 8 Manacapuru, canal 6 Manicoré, canal 7 E todos vocês que estão ligadinhos com a gente Todos os dias Um grande abraço E continuem assistindo a nossa programação E se você quiser mandar denúncia do seu município Mande pelo nosso WhatsApp Vindo agora 994217147 Minha menina, eu leio muito rápido Eu ia ler junto contigo Olha, nós mostramos tudo 994217147 É, está decorado já, né? Não, decorou não Tem que ler Nós mostramos tudo o que acontece na sua comunidade O papo é sério A gente manda pra secretaria responsável E tenta aí, né? Solucionar, né? Junto à secretaria Na verdade, nós mostramos a sociedade As secretarias competentes As autoridades competentes E eles aí vão lá e Solucionam Como é? Solucionam os problemas Solucionam É uma coisa, né? Olha, você compra o seu Jornal em Tempo Todos os dias por 50 centavos E você começa o dia muito bem informado Seu Jornal em Tempo Que a gente tem nessa versão Nessa nova versão Muito mais prático pra ler E também tem na versão digital No www.emtempo.com.br Vamos acompanhar aqui Qual é a manchete de hoje do nosso jornal É um aumento Que boa notícia pra esse fim de ano de 2017 Os servidores vão ganhar Servidores municipais Vão ganhar 7,57% de aumento E todo mundo vai ter esse reajuste salarial E é uma boa notícia Pra quem tá aí acompanhando Nossa economia, né? Pra saber como é que tá acompanhando aí os salários Principalmente deflação, inflação E a gente tá trazendo essa boa notícia No verso do seu Jornal Você pode comprar Você compra o Jornal e ganha esse super cupom aqui Pra concorrer a uma Super Mega Power Promoção de fim de ano É casa nova Você vai pintar a casa inteira E ainda vai ganhar toda a mobília Com essa super promoção O que você vai fazer? Você vai comprar o Jornal Vai preencher o cupom Vai colocar em uma das lojas da APA Móveis Ou em algum dos cupons aí Em algumas das urnas Dos nossos terminais São cinco terminais E você pode fazer o depósito nas urnas São 14 lojas da APA Móveis E tem também a loja Desmonza Tintas E a loja do iShopping São José Então você que tem do outro lado Não pode perder essa oportunidade Compre o Jornal por 50 centavos Você pode ganhar a casa toda pintada E toda a mobília A promoção vai de 3 a 31 de dezembro E o resultado vai ser divulgado No dia 15 de janeiro de 2018 Aqui no programa Agora Então fica esperto e não perde nessa promoção É uma promoção Do grupo Ramaneves de comunicação Junto com a Rádio Nativa FM Na 95.1 E o Jornal em Tempo Então fica por dentro E não perde essa oportunidade não Estou sentindo um cheirinho Aqui no estúdio Dia de quarta-feira É assim né Bruno Fonseca? Ai que delícia E olha só quem está aqui É ela a nossa Ed Do Sabo Natural Tudo bem Ed? Tudo bem Um prantejo aqui com você Como é que você está? Está bem? Estamos bem Daqui a pouco a hora do almoço Ed e Sabo Natural bombando Bombando recebendo lá Os nossos queridos clientes Daqui a pouquinho A gente vai chegar lá E olha só Hoje no quadro menu saudável Daqui a pouquinho A Márcia vem pra cá Junto com a Ed Porque hoje nós vamos aprender O que Ed? Vamos aprender O molho de salada Super delicioso Porque normalmente as pessoas Não tem o hábito de comer Nessa salada E aí com esse molho Vai fazer toda a diferença As pessoas vão querer Comer a salada Viu Bruno? Será que hoje o Carlinho Vai querer Carlinho? Sim! Olha já está dando legal Está feliz hoje o Carlinho Não é Carlinho? O sorriso chega Está estampado Porque assim O molho da salada Ele dá todo um sabor Porque normalmente Os vegetais não tem sabor E esse molho Ele faz a diferença na salada Olha e você de casa Lá vem a massa Deixa eu dizer uma coisa aqui Pra vocês rapidamente Eu quero só ver Se vão brigar Pra comer essa salada Porque quando tem outras comidas É que todo mundo Pega bem E aqui um cigarro no olho Pra poder comer Eu quero ver a briga hoje Pra comer salada Olha só Deixa eu falar pra você Que está em casa A Márcia vai comer Essa salada toda Mas se você quiser Ganhar um almoço Lá da Ed Sabor Natural Você pode ligar No 3307-3950 E você não vai dizer Alô Você vai dizer Ed Sabor Natural Lugar de Alimentação Saudável Vamos repetir? O que? Repita Você não vai dizer alô Você vai dizer o que Ed? Ed Sabor Natural Lugar de Alimentação Saudável E hoje você vai ter o prazer De almoçar comigo lá Tá bom? É Olha é verdade Comigo com a Márcia Larmar E agora é hora de destaques Aqui do programa da comunidade Márcia É isso mesmo Bruninho A gente vai trazer pra você Que tem do outro lado Quais são os destaques Do nosso programa de hoje Nós começamos com a sirene ligada Porque teve homicídio No Prozamin Homem é executado No bairro da Cachoeirinha Zona Sul de Manaus Ele foi atingido Por pelo menos Cinco disparos De pistola PT-40 E segundo a polícia O crime foi motivado Por acerto de contas Bruno Olha só minha gente A noite de ontem Foi tomada por tiroteio Na zona oeste da capital Chacina na Compensa Seis pessoas morrem E nove ficam feridas No CSU do bairro da Compensa Na zona oeste de Manaus De acordo com a polícia Um bando armado chegou E foi atirando em direção Ao campo de futebol Onde acontecia um treino dos jogadores Dois homens eram irmãos Marcelas Mar Olha só A gente está mostrando aqui Em primeira mão também Aqui no programa da comunidade Muita gente aí Chocada com essa chacina Olha Bruno Algumas investigações Algumas informações Já começam a chegar Que pode ter sido Disputa de tráfico de drogas Entre duas facções criminosas Aqui na cidade O que nos remete O que nos faz lembrar Infelizmente Fim de ano chegando A grande chacina Que marcou para sempre O sistema prisional do Amazonas Para o Brasil inteiro O mundo todo Foi notícia internacional A chacina que aconteceu Lá no complexo penitenciário Anísio Jobim Que também aconteceu Acabou desdobrando Para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Porque alguns preços Foram transferidos E também ficou caracterizado Como briga E discussão aí Por causa de facções criminosas Nesse caso Você está compreendo As imagens De pessoas sendo atendidas No SPA Da compensa E também os corpos Jogados no chão Desse campo de futebol Dois irmãos Foram assassinados Imaginador dessa família Imaginador dessa mãe É destaque hoje No programa da comunidade A gente também vai trazer Numa NOA Uma agência da Caixa Econômica Federal É arrombada Na madrugada de hoje E o pessoal Levou dinheiro Os bandidos levaram dinheiro E a gente vai trazer Esse destaque para você Que está aí do outro lado Acompanhando o programa É, a gente continua falando De casa de polícia Olha só Na verdade a gente muda De assunto Porque hoje é quarta-feira E é dia de que, Ricardinho? Eita, nós É dia de Na minha casa Agora Dia do Emerson Santos Invadiu seu lar Né? Seu lar familiar Comer aí essa comidinha Mas é claro Não é um lar não familiar, Bruno O lar não familiar É aquele que tem muita briga Todo dia Aí não é familiar não Não é lar, é só casa Ah, participação Olha só E ele vai dar prêmios Né? Para você aí Que gosta de assistir O programa da comunidade A pessoa continua dançando Lá, prêmios do Salmo 91 Da veredade do Salmo 91 E hoje ele está No São José 1 E olha Eu já te dizer a senha De hoje É tão bonito hoje Tu acha? Coração das noivas Essa papai É, faz a propaganda Alô Jesus Beijo Um grande beijo Que me recebe lá também Qual é a senha de hoje? Tu sabe? Qual é a frase Resposta Pergunta de hoje? Eu sei a senha Olha, o Emerson vai chegar Na sua casa Vai, vou chegar na tua casa Márcia Olá Oi, Emerson Tudo bem? Não tem comida hoje Na minha geladeira não Tá Qual é o quadro do programa Agora Que te dá prêmios Na comunidade? Na minha casa Agora? Aê Então olha Gente Notícia Informação Entretenimento Tem comida Tudo isso No programa só Que é no Agora Que já começou Olha só A gente vai falar De um assunto Muito grave A chuva Voltou A causar estragos Nesta terça-feira Uma casa desabou No novo Israel Na zona norte E por sorte A família escapou É uma reportagem Da Mariana Rocha Que a gente acompanha agora Foi tudo muito rápido Dona Raimunda Estava no local Com a filha E os dois netos pequenos Eles escaparam Por sorte Há um trem Mouca Tudo Eu fiquei desesperada Porque sem condição Se arrumar Fiquei pensando Meus netos Na mesma hora Cai tudo O desabamento Também comprometeu As casas vizinhas Que com a força Da erosão Ficaram cheias De rachaduras Agora As famílias Esperam ter Para onde ir As casas vizinhas Correm risco De desabar Esta vizinha Que estava em choque Preferiu não mostrar O rosto Entrou em desespero Mas ainda tirou A mãe idosa De dentro de casa Na hora do desabamento Quando eu vi Começou a instalar A estrutura da obra Aí Né Desse ponto E aí eu fui avisar Minha mãe Meu sobrinho Eu falei Vem cá Olha Está instalando Tudo está abrindo Vai desabar Eu chamei minha mãe Para tirar ela daqui Eu corri no desespero Chamei minha vizinha E levou minha bebê E minha mãe Daqui E nós ficamos Todos em pânico Porque logo em seguida Já desabou E foi acontecer O que tem de acontecer Segundo a Defesa Civil No meio do município Foram quatro horas De chuva forte Com ventos De quase 30 km por hora Além do desabamento No Novo Israel Foram registrados Deslizamentos De barrancos E rachaduras Em casas Em vários bairros Das zonas norte E leste da capital Olha Eu vou falar uma coisa Para vocês aqui Que estão do outro lado Para Bruno Fonseca Que obviamente Já sabe o que eu vou dizer Mas a gente sempre conversa Aqui quando nós estamos juntos Né Toda quarta e sexta-feira Esse é o período Em que áreas de risco Em que famílias Que moram em zonas Que já foram identificadas Pela prefeitura Como zonas De grande risco De desabamento Começam a rezar Literalmente Essas pessoas Começam a rezar E quando chove Todo mundo está Nas suas casas Confortavelmente Aproveitando o momento De chuva Porque Manaus Faz muito calor mesmo Amazonas é um calor louco E quando chove Todo mundo fica aliviado Essas pessoas não Essas pessoas Ficam muito mais angustiadas Ficam aflitas E preocupadas Com as vidas Das famílias Porque esse é o resultado De quem mora Em áreas de risco Em nota A defesa civil Informou Que monitora a área E que já fez Vistoria técnica No local E vai ser preciso Demolir um prédio Comercial Que fica ao lado Da casa que desabou O caso foi passado Para o distrito de obras A Semif Na Zona Norte E olha Sabe qual é a má notícia? Ainda vai chover Muito mais É A gente fica aqui No programa da comunidade Relatando vários casos Inclusive já aconteceram Tipo no começo do ano Eu fui fazer uma matéria Em fevereiro Lembra Márcia? Lá na cidade de Deus Uma casa Um deslizamento aconteceu E caiu em cima De uma casa Onde chegou a morte De uma criança A gente entrou ao vivo Falou aqui E é realmente Nesse período Que não Aliás Dezembro Vai até o que? Fevereiro Fevereiro Aí começa a parar a chuva E volta de novo Calula para março E as famílias ficam aí A defesa civil Faz o levantamento Que às vezes Não chega aí A ser tão Preciso Infelizmente Porque são muitas casas São muitas pessoas Que moram em áreas de risco A gente traz também Aqui A Nilce está lembrando Muito bem aqui Um desabamento Que teve Dois irmãos Foram soterrados Num outro desabamento Que aconteceu No Nova Floresta E foi uma tragédia A família toda Teve que acompanhar Com muita dor Um dos irmãos Chegou do trabalho Correndo E viu que a irmã Ainda estava se mexendo Na hora do resgate Mas infelizmente morreu Então assim Uma tragédia E infelizmente Essa é a característica Da nossa região O Amazonas Infelizmente Manaus Infelizmente Tem essa característica Então a pessoa Fica desesperada Fica louca Porque está morando Num local De área de risco Que pode desabar A qualquer momento Pode desmoronar A qualquer momento O ideal É tirar a família toda De casa E ir para outro lugar Porque casa É com muito esforço Com luta Mas se recupera A vida Não tem mais jeito Principalmente também Marcinha Para áreas de invasão Que também são áreas de risco As pessoas que moram aí Que invadiram terrenos Inapropriados Tem que sair agora Esse é o momento De procurar um local adequado Para poder se livrar De grandes acidentes E não teve denúncia de chuva Só aí Onde a gente trouxe agora Com a Mariana Rocha Não Os moradores da rua São João No Zumbi 2 Na zona leste da cidade Também mandaram vídeos Da forte chuva Que caiu Nessa terça-feira Olha a situação Dos moradores Vamos ver juntos Você que está em casa E a gente aqui Olha só Nós somos da comunidade São Luís Palmares 2 Aqui na rua São João Olha só Como é que fica A nossa comunidade O garapé A laga toda As casas de madeira Aí no fundo Ficou igual o rito Todo mundo Olha só Olha só Olha só Essa cachoeira Aí Está top Infraestrutura Infraestrutura Cadê Que não te vejo É mais ou menos Por aí A gente está vendo Um bueiro transbordando Ele mostrou logo No início da reportagem E sabe que água É essa aí? Isso é só água da chuva? Isso é água de esgoto É água com leptospirose É água com verme É água com doenças Que podem causar Infecções nas pessoas E diarreia Vômito É água que pode adoecer A família inteira E sabe por que Isso é tão problemático? É nesse ponto Que a gente questiona A infraestrutura E traz aqui Uma situação de saúde pública Porque quando tem problema De infraestrutura Não tem esgoto Não tem saneamento As pessoas adoecem E vão demandar As unidades de saúde Para poder tratar As doenças Que elas adquiriram Por falta de higiene Por falta de saúde pública Por falta de saneamento básico Por falta de infraestrutura É um problema A gente ver tudo isso E olha Não foi só na zona leste não No mutirão Os moradores da Rua D Também fizeram vídeo Bruno Olha A chuva não castigou Só Manaus não Viu Márcia Moradores da Rua D No mutirão Como você acabou de dizer No cacaupeira Região metropolitana Aqui de Manaus Também sofreram Com alagações Vamos ver Olha aí Mais um dia de chuva Aqui na Rua D Nada As crianças Vá brincando ali Na chuva Tomando banho Nessa água podra Até quando Sr. Francisco Silva Tem antes da guarda Elas criam anticorpos Nessa brincadeira toda A gente fica nesse mês de dezembro Fazendo uma retrospectiva Nós fomos Também no início do ano Fazer uma matéria especial Ali na região do Iranduba Onde os moradores procuraram Nossa equipe de reportagem Para reivindicar Eles passam Olha, Iranduba Manacapuru Cacaupeira Essa região metropolitana Depois da ponte Eles passam por sérios Problemas de infraestrutura A gente mostrou lixão Lixeira viciada Em plena cidade Ali no Iranduba E a gente está vendo aí Duas crianças brincando Em tempo de pegar Uma doença Porque não está fácil E é problema de administração Minha gente Não tenho medo de dizer não Exatamente É problema de administração pública É problema de administração pública Os moradores da região metropolitana de Manaus Precisam parar de se contentar com um pouco E precisam de repetir Precisam parar de repetir Aquela famosa frase Ruim com ele Pior sem eles Vamos voltar aqui para a cidade Para Manaus E lá no Francisca Mendes Na zona norte Também teve denúncia Por causa dessa chuva Vamos acompanhar Tudo alagado Tudo alagado aqui Olha só Presta atenção É um bagulho doido Olha aqui dentro de casa Aqui Essa é a situação do brasileiro Tá ligado? Espera aí Não tem como sair não A gente fica aqui As pessoas ficam ilhadas Minha gente As pessoas não tem para onde ir De chuva Agora já pensou Você precisa ir trabalhar Precisa chegar por exemplo 8 horas E essa forte chuva Está ali na tua casa O que tu vai dizer para o teu chefe Não tive dinheiro para pegar ônibus Não tive como sair de casa Fiquei ilhado E vai chover muito ainda Aqui na cidade de Manaus No interior Aqui também do Amazonas Né gente Esse é o período chuvoso O período que todo mundo Pega a mão na cabeça Assim E olha só Fica desse jeito Né gente Desse jeito A gente precisa aí De uma resposta Urgente Da Secretaria de Infraestrutura Para poder olhar Para essas pessoas Que mandam os vídeos Aqui para o nosso programa Não são vídeos gente Não são vídeos qualquer não São vídeos de necessidade Eles precisam realmente De solução E agora a gente muda de assunto Porque a Márcia É recadinha Márcia Deixa comigo Bruninho Que eu quero falar com você Que está em casa Preparando almoço Na agonia Na correria com os filhos A gente que é mulher Sabe que tem que se prevenir Contra a osteoporose Você sabia que a osteoporose É uma doença silenciosa Que enfraquece os ossos Provoca dores Deformações na coluna E é uma das principais Causas de fraturas Por isso você não pode Tomar qualquer cálcio não Para prevenir a osteoporose Tome calcitrã Dá uma olhada aí Neste depoimento Teve um tempo Que eu tinha muita dor Nos ossos Na bacia Na coluna Aí uma amiga Do grupo de caminhada Me falou do calcitrã E eu resolvi experimentar E percebi Que as dores Foram diminuindo Diminuindo Até eu não sentir Mais nada Calcitrã É bom mesmo Viu só? Com apenas um comprimido No dia de calcitrã Você repõe as suas necessidades Diárias de cálcio E vitamina D E se você precisa De uma reposição de cálcio Ainda mais rápida E eficaz Tome calcitrã MDK Esse aqui, olha Milhares de pessoas Já se beneficiaram Tomando calcitrã Tome calcitrã O cálcio certo Para você não se arrepender Depois Calcitrã está a venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Na rede de drogarias FarmaBem Agora, se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troque de farmácia Mas não troque calcitrã Por outro cálcio Bruno, é contigo Troque de farmácia Mas não troque de produto Essa frase é meio amarra Quando a Márcia fala Olha só A gente está aqui com a Ed Sabor Natural Você vai ligar para a gente Porque você está concorrendo A um almoço Lá na Ed Sabor Natural Você vai ligar E não vai dizer Alô Você vai dizer Ed Sabor Natural Lugar de alimentação saudável Ed Daqui a pouco A gente tem uma alimentação Saudável aqui, né? Isso, tem sim Vamos aprender a fazer Um molho aqui com abacate Viu? Que é bem gostoso Olha, queremos mandar Um abraço aqui Para quem, Nilza? Seu herói E dona Sueli do Iranduba Que estão ligadinhos Aqui no programa Da comunidade Alô Iranduba Beijo E daqui a pouco A gente volta aqui Com o meu louco saudável Vem, viu? Márcia, tem presença ilustre Aqui hoje? Tem presença ilustre E a presença ilustre Vai comer salada Junto com você Junto com o Carlinhos Junto com o Maurício Todo mundo Porque quando é salada Ninguém se coça Para comer também, né? Estou só de olho em vocês Olha só, gente É, 2017 está acabando 2018 está aí na biqueira Está com o pé dentro E tem muito jovem Que terminou o segundo grau Ou está em vias de terminar E nesse momento Está todo mundo aflito Em casa, agoniado Em casa Para perguntar do jovem O que ele quer fazer da vida E pior Tem muito jovem aí Dos seus 17, 16, 18 anos Que ainda não tem ideia Do que quer fazer O Matheus Medeiros Está aqui Ele é coach da juventude, né Matheus? Tudo bem? Tudo bem? Uma honra estar aqui Falando com vocês É uma história muito engraçada A história do treinamento Porque quando eu me formei Em coaching Eu comecei a conversar Com as pessoas O meu trabalho É conversar com pessoas E quando você conversa Você como coach Você escuta muito Mais o que fala E eu começava a escutar Não sei o que fazer Não sei para onde começar Não tenho tempo As pessoas não acreditam em mim Eu não acredito em mim mesmo Então eu comecei a me preocupar Com isso E quando eu converso Com uma pessoa Eu estou atingindo Uma pessoa de cada vez E eu pensei Como que eu posso atingir Mais de uma pessoa Na verdade um grupo de pessoas Um grupo de jovens E influenciar esse grupo, né? Exatamente Eu falei Pô, eu vou criar um treinamento Que na verdade Ele é um sonho Desde criança que eu tive De criar esse treinamento E eu falei Vou trazer para a realidade Qual é a tua formação? A tua formação é coach Exatamente Eu sou coach Eu sou formado pelo Instituto Brasileiro E você sempre quis ser coach? Sim, exatamente Sempre quis ser coach Sou palestrante também Sou mentor de jovens Que estão iniciando Sua carreira de sucesso De negócios Ou criando startups Acho que dá um alívio, né? Quando você sabe O que você quer ser Desde criança Sim, exatamente Desde cedo E é exatamente Essa vivência que eu tenho Que eu quero que os jovens tenham Por exemplo Eu já tive aquela sensação De, putz Não sei o que fazer Não sei o meu propósito E eu quero justamente Dar essa luz Para esses jovens E que eles comecem O ano de 2018 Com essa resposta E possam potencializar O seu negócio O curso vai acontecer No próximo domingo agora? O curso vai acontecer agora Domingo Ele começa 9 horas da manhã E ele vai até As 8 horas da noite Podendo se estender Um pouquinho para mais Um pouquinho Nunca para menos É um treinamento de imersão Porque na hora Todo mundo está conversando Tirando dúvidas Deve ser uma troca de experiências Exatamente A proposta do treinamento Não é que eu te treine É que a vivência Das outras pessoas Possa fazer você Ter um insight E potencializar o seu talento Essa é a maior É a maior pegada Do treinamento Vamos dar uma dica Que rapidamente É claro que você Não vai entregar o ouro todo Porque o ouro vai ser entregue Só no domingo Mas chega alguém Contigo Está com 17 anos Terminando ali O segundo ano Do segundo grau E não sabe o que fazer Qual é a primeira coisa Que você faz com esse jovem Qual é o primeiro passo Que você tem que dar com ele Para começar nele Uma conscientização profissional Começar nele Uma intenção Do que ele quer ser no futuro Legal A primeira pergunta Que você tem que perguntar Para um jovem como esse É no que ele é muito bom em fazer E que ele tem certeza Que nenhuma outra pessoa É melhor do que ele E aí a gente espera A resposta dele E trabalha dentro Da resposta dele O coach O profissional coach Ele jamais dá resposta É isso que é o mais incrível É eu perguntar para você Do que você é muito bom E eu poder usar Dentro da tua resposta Algo para potencializar E você ganhar dinheiro com isso Para desenvolver em mim As minhas próprias respostas Exatamente Eu me lembro muito de um filme PS Eu Te Amo Não sei se você já viu esse filme Porque coach sempre assiste Muitos filmes assim Que são motivacionais E esse filme traz justamente isso É com o Jared Butter Que é um ator Extremamente consagrado Por causa do 300 esparta E ele Ele é diagnosticado Com uma doença E a mulher dele Está perdida A mulher dele não sabe O que fazer da vida E ele pega justamente Nesse ponto Que você acabou de dizer O que você gosta de fazer O que você ama fazer E a partir daí Ela desenvolve Todo um negócio Que eu não vou contar Quem quiser que assista O filme O filme PS Eu Te Amo É um filme maravilhoso Muito emocionante Só assistiu uma vez Que não dá para chorar Duas vezes pelo mesmo filme E é mais ou menos Isso que você faz Né Matheus? Exatamente O que eu mais amo Do trabalho É exatamente isso Não dar resposta Até porque cada um Tem a sua resposta Cada um tem o seu jeito A sua metodologia De fazer o que gosta de fazer E o meu trabalho É justamente pescar Essas informações Dentro de uma conversa E trazer isso Para um plano real Ou seja É basicamente O que a gente vai descobrir No treinamento Qual o seu sonho E como é que nós podemos Trazer isso para a realidade Reforça o convite Para todo mundo Que está em casa Dá um telefone Para contato Por favor Matheus Legal Gente Você está convidado Para o treinamento Que vai acontecer Domingo agora Dia 17 É um treinamento De imersão Ou seja Começa às 9 da manhã E termina às 8 da noite Só com ferramentas Técnicas de coaching Para que você possa usar No ano que vem Se você quiser Mais informações Você pode entrar em contato No número 98430 9727 98430 9727 E onde vai ser Matheus? Vai ser na Flor de Lis Casa de Ideias É uma casa que está Crescendo muito agora No mercado Que tem Na verdade eu realizo Os meus treinamentos Todos lá E tem treinamento de coaching Natação Multifuncional Exatamente Multicultural e funcional Exatamente Obrigada Matheus Por ter vindo hoje Estão todos convidados Tá bom Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Fica ligado Porque a gente tem Um recadinho agora Do Valdir do Ipermeno Fala aí Valdir Daqui a pouco ele fala Quando a gente arruma o cabelo Já vai Valdir Valdir o que tu tá fazendo Que tu não quer falar hein Valdir Olá Márcia Estamos de volta Pra falar do Ipermeno Veja agora Por que todo mundo Toma Ipermeno Eu estive lá no bairro Horizonte Na cidade de Macapá Veja como o seu Raimundo Recebeu o Ipermeno Depois que ele pediu Veja como ele recebeu o Ipermeno Com muita fé Suspenderam a vida assim Pra cima Eu digo Pai Não é esse rapaz Que tá trazendo esse remédio Quem tá mandando é tu Eu tinha dor nos ossos Nas pernas Tudo Minhas pernas Varizes Eu mostro pra vocês Tinha varizes demais Tá tudo limpinho Não tem varizes A Bíblia diz que a fé sem obra Ela é morta Então a fé tem que ser viva Então eu comprei o Ipermeno Porque a fé com obra Esse meu braço Ficava muito dormente mesmo Eu não conseguia levantar o braço À noite E depois que eu comecei a tomar o Ipermeno Acabou o problema do braço Nunca mais senti nada O Ipermeno é Deus no céu E Ele na terra Compre agora o seu Ipermeno Ele não está vendo Em nenhuma farmácia A loja do Ipermeno Aqui em Manaus Fica na Floriano O Peixoto 233 Pertinho do Roadway Fica embaixo do antigo Hotel Amazonas Mas se preferir Você pode ligar agora E o Motoboy leva na sua casa 99434646 Tire uma foto agora do telefone Mande um WhatsApp Faça o seu pedido Receba ele em sua casa 99434646 Obrigada Valdir E olha agora Emerson está pronto já Rápido só uma observação Peço Eu Te Amo de 2007 Filme muito bom Lindo filme né Você é uma cinéfila Eu adoro Adoro Olha só Você sabe que o nosso quadro Na minha casa agora Está aí rodando Os quatro quadros da cidade de Manaus E o nosso Emerson Santos Está no São José 1 Marcelo de Manaus Está lá Está lá Está lá São José 1 Ele vai invadir a tua casa E a senha é A pergunta é A pergunta é Qual o quadro do programa agora Que anda nas comunidades E te dá prêmios Eu respondo Eu sei Eu sei Eu sei Qual é o quadro? Na minha casa Agora Show de bola E a gente vai ao vivo Com o Emerson Santos Que está lá no São José Alô Emerson Oi Emerson É isso mesmo Eu estou aqui No bairro do São José 1 Aqui na rua Terra Nova E ó Tem vizinhos que pediram assim Emerson Fala aquilo que tu sempre fala Pelo amor de Deus Cala a boca cachorro É isso mesmo Estou ao vivo Aqui nesta rua Aqui já tem os vizinhos aí Muita gente assistindo A programação da TV em tempo SBT E é claro O programa agora E eu vou aprontar muito Hoje aqui nessa rua Viu E tem muitos prêmios Da melhor loja de Manaus Variedade Salmo 91 São oito lojas Espalhadas na cidade de Manaus Onde você encontra De tudo pra sua casa Em um só lugar O menor preço Você encontra Na variedade Salmo 91 Material escolar Você encontra lá também É o seguinte Nós vamos pro nosso intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta Com muito mais Não sai daí não Hein Por esse país Pra ver se um dia A distância O bem A gente volta A gente volta Por esse tiempo A gente volta